Boa noite a todos! Hoje, 4 de setembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e hoje é o nosso estudo de número 11. Nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos nossos amigos espirituais por mais essa oportunidade que eles nos dão de estudo, de trabalho e que eles possam continuar nos inspirando. Nós estamos no capítulo 4, finalizando o capítulo 4, então nós estamos estudando sobre os missionários, já naquele movimento dos enviados ao Brasil para ajudar no processo. Nós estudamos bastante a semana passada os jesuítas, que foi enviado quem? José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Giacomi, Leonardo Nunes e muitos outros que também foram chamados para esse conclave do mundo espiritual. E que eles vieram como jesuítas, grande parte deles e que nós retratamos no estudo da semana passada, trouxemos a abordagem de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, falando sobre os jesuítas. Vocês recordam disso? Lembra que os jesuítas, esse grupo que foi criado, formado, foi para iniciar a perseguição aos protestantes. Era uma forma de coibir a liberdade de consciência. E o nosso Emmanuel nos fala, no livro A Caminho da Luz, que aqueles verdadeiramente que eram merecedores desse título, foram os que vieram para o Brasil. Os demais que ficaram lá realmente, os jesuítas, eram em verdade um jogo político e um jogo de interesse muito grande. Quem realmente era aquele que estava apto a trabalhar com o nosso Senhor Jesus, foram aqueles que se predisporam a vir evangelizar os índios nessa terra do Cruzeiro. Vamos lá então, Dom João, capítulo que retorna a Dom João. Dom João, ele era chamado de o piedoso, o colonizador. Ele nasceu em 1502 e ele nasceu no castelo de São Jorge, em Lisboa, foi rei de Portugal e de Algaves e ele veio de 1521 até sua morte. Então, imagina, se ele nasceu em 1502 e em 1521, ele já era rei, com quantos anos? Dezenove anos. E ele foi a óbito em 1557, pouco tempo. Herdou um vartíssimo império espalhado pela África, pela Índia, pela Balásia, China e Brasil. E continuou a política centralizadora de seu pai. Para coibir, a pirataria dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, estabelecendo o governo central em 1548. E a crise iniciada no seu reinado ampliou-se no reinado do seu neto e sucessor, o rei Sebastião de Portugal. Então, ele nem viveu tanto tempo assim, os filhos que fez morreram mais jovens ainda. Que coisa dramática, né? Vamos lá. Então, Dom João III teve a infelicidade de introduzir em Portugal o organismo sinistro da Inquisição. Porque lembra que nós tivemos na França, no início, na Espanha e em Portugal. Foi o Dom João que teve essa infelicidade de introduzir em Portugal o organismo sinistro do Tribunal da Inquisição. Com o Tribunal da Penitência, vieram aí os jesuítas. Que era justamente para coibir a liberdade de consciência e começarem um processo de perseguição muito grande aos protestantes. Então, imagina o que Lutero, Calvino e tantos outros sofreram com a perseguição dos jesuítas, tá? Então, quando a gente fala em jesuítas, a gente tem que ter noção do trabalho que eles realizaram, mas junto realmente com o Tribunal da Inquisição. O propósito era o mesmo. Era coibir, limitar a consciência, a liberdade de pensar mesmo. O propósito era para destruir o protestantismo. Não constitui objeto do nosso trabalho. Isso é Humberto de Campos. O exame dos erros profundos da condenável instituição jesuítas. O meu trabalho não é esse aqui. Mas ele já deixou bem claro que os erros foram profundos. Não constitui objeto, então, do nosso trabalho, o exame dos erros profundos da condenável instituição que fez da igreja, por muitos séculos, um centro de perversidade e de sombras compactas em todas as nações europeias que a abrigaram a sombra da máquina do Estado. Política. O que nos importa é tipo assim, eu não vou falar, mas eu vou dar uma dica. Vou fazer uma crítica. O que nos importa é a exaltação daqueles missionários de Deus que afrontavam a noite das selvas, foram os jesuítas que vieram para o Brasil. Ele disse, eu vou falar dos jesuítas, dos verdadeiros missionários que afrontavam a noite das selvas para aclarar as consciências com a lição suave do Marte do Calvário. Lição suave. Porque o Evangelho, ele é suave. Esses homens abnegados eram, de fato, o sal da nova terra. Porque quando Jesus ia falar aos discípulos, ele disse aos discípulos, vós sois o sal da terra. E o sal é pouco, mas é ele que dá o sabor. É ele que une os sabores. Os falsos sacerdotes poderiam continuar massacrando em nome do Senhor. Que é a misericórdia suprema. Gente, eles matavam, mesmo na cruzada, que foi um movimento pronto para, de certa forma, tentarem resgatar a terra santa, uma vez que foi proibida a entrada dos chamados cristãos. Aí os cristãos se revoltaram, foram lá e destruíram tudo. Esse movimento das cruzadas, ele matava. E antes de matar, ele dizia, eu estou lhe matando em nome do Senhor. E ainda fazia o outro agradecer por estar sendo morto. Por isso que tem algumas pessoas que reencarnaram e que tem aversão a Jesus, aversão a Deus e aversão a religião. Porque carregam ainda essas lembranças do que viveu em nome de uma falsa religião. Poderiam prosseguir ostentando as púrpuras luxuosas e todas as demais suntuosidades do reino mentiroso desse mundo. Desse mundo de luxos, de púrpuras. Só faltou plumas e paeteiros. Incensando os poderosos da terra e distanciando-se dos pobres e dos aflitos. Mas, os humildes missionários da cruz ouviam a voz de Ismael no âmago de suas almas. Aos seus sagrados apelos abandonaram todos os bens para seguir os rastros luminosos daquele que foi e será sempre a luz do mundo. Vim ao Brasil não daria a eles nenhuma projeção em Portugal. Era um trabalho praticamente anônimo. Sem títulos. E, além desse trabalho de puro sacrifício, você imagina, gente, se meter no nada. Alguns deles pegaram, inclusive, malária. E foram a óbito. febre amarela. Imagina, bicho, carapanã, mato, oca, rede. Não tinha cão, não tinha nada, gente. Comiam com as mãos. Era aquela comida mesmo de índio. E ele lá, acostumado com bacalhau, seja lá o que for, mas já de uma forma mais refinada, né? E se submeterem a tudo isso. Por mais que ele tenha trazido coisas de Portugal, isso levou um tempo. Acabou. E aí, se virou com o quê? Abandonaram todos os bens para seguir os rastros luminosos daquele que foi e será sempre a luz do mundo. Foram eles os primeiros traços luminosos das falanges imortais do infinito, corporificados na terra do evangelho e com a sua divina pobreza se fizeram os iniciadores da grande missão apostólica do Brasil no seio do mundo moderno. Inaugurando aqui um caminho resplandecente para todas as almas, transformando a terra do cruzeiro numa dourada e eterna porciúncula. O que é uma porciúncula? É uma pequena igreja fora de Assis na comuna de Santa Maria estando atualmente dentro de uma igreja muito maior a Basílica de Santa Maria dos Anjos que foi construída para proteger e venerar a tradição da pequenina igreja. Segundo a tradição, a porciúncula foi construída por eremitas vindo da Palestina no século IV e em 576 foi assumida por São Bento e seus monges. É o lugar mais sagrado da ordem franciscana, pois lá morreu Francisco de Assis. A professora vai dar só uma orientação rapidinho de forma acadêmica sobre o jesuíta e um pouquinho sobre o São João o João III. É, gente, porque os jesuítas eles foram assim de suma importância nas guerras entre os colonos e os indígenas. Os que fugiam das suas aldeias eles começaram a construir missões e eles pegavam esses indígenas e traziam para as missões. e lá eles fizeram um trabalho de catequese. Trouxeram mesmo o catolicismo. Primeiro eles vestiram os indígenas de umas batas. Eles deixaram de andar nus como eles andavam, né? Nessas missões, por exemplo, nós temos a missão de São Carlos, a missão de São Miguel dos sete povos que ainda tem as ruínas no Rio Grande do Sul. Várias missões que eles pegavam e aculturavam os indígenas. Ensinaram o Pai Nosso, Ave Maria, o princípio mesmo de uma catequese. E isso, lógico, em nome desse comércio, dessa conquista toda, desse processo que foi a colonização portuguesa, mas para os jesuítas era de fato levar a palavra de Deus, levar Jesus para eles, digamos assim, é o trabalho de catequese mesmo. E foi de suma importância e foi no governo do Dom João III que eles vieram para cá. Só para também o Tomé de Sousa veio, o Martim Afonso veio primeiro. E aí, gente, só para... Quando os jesuítas estavam aqui, o Dom João III, para realmente ficar caracterizado a posse do Brasil, ele criou Capitanias Hereditárias, que é no litoral do Brasil, que só conhecia o litoral. Então, as capitanias iriam do litoral até o limite do Tratado de Tordesilhas, que para dentro, para o centrão do Brasil, que foi desvendado pelos bandeirantes e pelas entradas que eram os particulares, que foram eles que foram entrando também junto com os jesuítas, construindo os fortes. Então, só para vocês entenderem que as capitanias hereditárias eram 15, 15 capitanias divididas desde o Maranhão até lá no Rio Grande do Sul. Mas só que deu certo mesmo foi a de Pernambuco e a de São Vicente por conta da cana-de-açúcar. O resto tudo faliu. Mas hoje a gente tem um legado bem que até hoje ainda se tem esses grandes latifúndios devido a essas capitanias hereditárias. Até hoje a bendita reforma agrária que todo mundo queria. É tudo isso desse tempo aí que surgiu. Esses tamanhões dessas terras todas que ficavam na mão só de uma. Se chamava capitania hereditária porque passava de pai para filhos e depois caiu isso aí mas ficou na mão dos grandes. Se você for ver a história deles dos donos desses grandes latifúndios eles são descendentes desses primeiros donatários que eram os donos. Na verdade os jesuítas eles fizeram um grande papel voltando para cá assim depois já não era só os indígenas eles já começaram a acolher a todos que aí nós vamos ver os escravos que tudo vai fazer parte que só para responder porque nós já falamos vamos lá os jesuítas é como é como são conhecidos membros da companhia de Jesus que é uma ordem religiosa 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 entre aspas né fundada no dia 15 de agosto de 1534 em Monte Martre por um grupo de estudantes da Universidade de Paris liderado pelo Basco Lopes de Loyola mais tarde conhecido como Inácio de Loyola a história da companhia de Jesus no Brasil teve início com a chegada do primeiro governador geral Tomé de Souza que aportou na Bahia em 1549 trazendo com ele seis jesuítas entre eles o português Manuel da Nóbrega que começaram sua catequese erguendo o colégio em Salvador fundando assim a província brasileira da companhia de Jesus então é francesa começou em 1200 foi até quase 1700 e pouco foi muito tempo 1200 na verdade ele começou 1100 e um pouquinho fora o movimento da cruzada a cruzada ainda foi antes porque os turcos proibiram a entrada porque o que acontece quando Constantino em 400 e pouco decidiu transformar o cristianismo em uma religião que foi o imperador Constantino o mundo se tornou cristão o imperador falou todo mundo se curva o mundo se tornou aí houve o que eles fizeram pegaram o cristianismo misturaram um pouco com o judaísmo e construíram e construíram o catolicismo seria a religião adaptando o cristianismo o mundo se tornou cristão então o mundo queria conhecer a terra santa e começaram a ir a palestina para conhecer Jerusalém e aquilo virou uma coisa assim era muita gente indo e os turcos meio que se chatearam com isso aí o que eles fizeram proibiram a visita de católicos romanos a palestina para conhecer o espaço a terra santa como era chamada e aí os romanos ah é mexeu com a gente vamos começar a luta a guerra para conquistar a terra que é santa a terra é nossa não é deles porque eles não eram cristãos os turcos e aí foi quando fizeram essa união de soldados intitulado soldado de Jesus para iniciar a cruzada e eles destruíram as terras santas destruíram tanta guerra anos anos e anos 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 de guerra aí mil cento e um pouquinho começou o tribunal da inquisição novamente então a gente é praticamente quase mil anos de mortes em nome do nosso Senhor Jesus foi muito tempo e depois nós tivemos o holocausto a missão do Brasil é a evangelização das almas a gente acha que o Brasil vai evangelizar a América do Norte vai evangelizar a Europa vai evangelizar a Índia não o Brasil vai se evangelizar trazendo as almas da Europa da Ásia traz pra cá pra aprenderem aqui evangelho somos nós por isso que nós estamos hoje aqui véspera de feriado estudando evangelho porque essa é a nossa necessidade o brasileiro ele tem uma necessidade ele é deficiente em espiritualidade por isso que nós nascemos aqui então aqui é essa linha de estudo de espiritualidade e religiosidade essa é a lição do Brasil para com quem nasce aqui entendemos? ficou claro? finalizamos né? agora vamos para o capítulo 5 vamos entrar nos escravos essa parte é dolorosa certo dia preparava-se numa das esferas superiores do infinito o encontro de Ismael com aquele que será sempre caminho verdade e vida então é lindo é o nosso senhor é o correto preparava-se numa das esferas superiores do infinito esferas superiores tá? então não era não era nem um ambiente de transição era uma esfera superior haveria um encontro de Ismael que é o responsável pelo Brasil com aquele que será sempre sempre caminho verdade e vida porque ele se apresentou assim eu sou o caminho a verdade e a vida por toda parte abriam-se flores evanescentes oriundas originadas de um solo de radiosas neblinas ele está retratando um pouco esse lugar luzes policrômicas enfeitavam todas as paisagens celestes que se perdiam na incomensurável extensão dos espaços felizes ele vai relatando luz e muitas flores rodeado dos seres santificados e venturosos que constituem a cor luminosa de seus mensageiros abnegados imagina se é o mensageiro de Jesus andar ali lado a lado recebeu o Senhor com a sua complacência o emissário dileto querido do seu amor nas terras do cruzeiro dileto é o escolhido é o querido escolhido o emissário dileto do seu amor nas terras do cruzeiro Ismael Ismael porém não trazia no coração o sinal da alegria seus traços fisionômicos deixavam mesmo transparecer angelical amargura e aí vamos ver o diálogo do nosso Senhor Jesus com Ismael Senhor exclamava ele sinto dificuldades para fazer prevaleçam os vossos desígnios nos territórios onde pairam as vossas bênçãos dulcificantes a civilização que ali se inicia sob os imperativos da vossa vontade compassiva e misericordiosa acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se a vela escravizando os negros indefesos da Luanda da Guiné e de Angola infelizmente os pobres cativos miseráveis e desditosos chegam à pátria do Evangelho como se fossem animais bravios e selvagens sem coração e sem consciência o mensageiro porém não conseguiu continuar soluços divinos lhe rebentaram do peito apertado evocando tão amargas lembranças então vamos só reler a fala dolorosa de Ismael Ismael é o espírito superior mais para puro do que para superior esse processo de evolução por que que eu estou chegando a essa conclusão porque Jesus deu a ele deu a ele a missão para com o país se ele deu é porque Ismael está em condições de fazer por que que a gente vê que ele não é um espírito puro porque aqui olha como é que ele fala mas a gente percebe que espírito superior sofre também sente dor também tem vontade de dizer não deu certo espírito superior então ele vendo o movimento que estava acontecendo com os escravos ele pediu para conversar com nosso senhor Jesus e vem contar o que está acontecendo mas Jesus já sabia mas Jesus queria ouvir o coração de Ismael porque quem estava precisando era Ismael senhor olha o que ele diz sinto dificuldades para fazer prevaleça os vossos designos no território onde param as vossas bênçãos do suficante senhor eu estou sentindo dificuldade para fazer o que o senhor quer só pediu para levar o evangelho mas está difícil sinto dificuldade sinto dificuldade anotar vou só dar uma resumida era era um título na organização colonial portuguesa é dado a pessoa a quem era concedido a donatária donatária de um determinado território ou seja o poder do rei lhe delegado a troco de pagamento de determinadas imposições a essa pessoa recebia o encargo de administrador administrar esse território promovendo sua colonização e o aproveitamento de seus recursos então o que que os donatários começaram a fazer eles precisavam de mão de obra não precisavam de preferência escravizado e gente vamos só pensar uma coisa a escravidão começou aqui no Brasil quem já leu o livro 50 anos depois todos né por que que o povo hebreu foi por aproximadamente 400 anos no Egito foram o que escravos então quando se fala de escravidão não é algo que começou aqui no Brasil com os negros por isso é que nós vamos encontrar no livro 50 anos depois o nosso querido Emmanuel na condição de um escravo na história extremamente intelectual então ele dava aula ele também dava aula principalmente sobre a Roma mesmo sendo naquela encarnação um judeu ele conhecia as que nunca tinha ido em Roma naquela encarnação mas conseguia contar toda a história de Roma como nenhum outro romano sabia mas nós sabemos por que porque a encarnação passada ele era o romano e a facilidade de recordar de muitas histórias quem dava aula quem ensinava quem alfabetizava eram os escravos na Roma antiga na Grécia antiga nós vamos encontrar escravos intelectuais por isso durante muito tempo foi rotulado que trabalho é coisa de escravo minosprezando o trabalho lavar uma louça limpar alguma coisa tem gente que não está nisso mas era resultado que isso era coisa dos escravos então meus irmãos o escândalo é necessário mas ai daquele por quem vem o escândalo então esses irmãos que revertiram a pele negra e que fizeram esse movimento de passar pela escravidão era um processo expiatório lembra do estudo do livro Libertação para um diamante embrutecido só um outro diamante embrutecido então o nosso Ismael estava muito decepcionado muito triste mas Jesus sabia exatamente que tudo estava no lugar por mais doloroso que fosse então se eu acreditar que eles eram inocentes perante a lei eu estou acusando Deus de injusto agora existiu sim para o Brasil um karma coletivo sim porque o lance não foi só trazê-los para o Brasil para trabalhar mas o karma foi a perversidade com que foram tratados os nossos irmãos negros podemos até falar nós negros então não foi ter trabalhado o trabalho é digno mas foi a perversidade a maldade tiravam as negras os filhos que estavam amamentando davam fim às crianças e pegavam as negras para alimentar os filhos dos braços cegavam cegavam escravos para não fugir chicoteavam e ficavam amarrados a noite inteira no tronco se você adentrar no local onde eles ficavam que era chamado de senzala não tinha um metro e meio eles entravam de cóperas então o problema a maior dificuldade não foi o trabalho foi com certeza a forma os maus tratos a humilhação isso sim esse é o nosso maior karma coletivo eu me recordo de uma comunicação de uma irmã que se apresentava como preta veia e o dialogador muito lúcido disse assim mas minha irmã por que preta veia você é um espírito você não é um nome a cor da pele era só pigmentação por que ainda essa terminologia por que você se apresenta assim e ela aquela fala mesmo ela dizia assim que ela realmente poderia se apresentar de outra forma que ela poderia até falar de um outro nome mas que aquela pele aquele corpo aquele nome foi a encarnação que ela mais evoluiu porque ela aprendeu a humildade e dentro desse grupo vieram missionários dos escravos vieram para dar apoio àqueles que estavam passando por essas provas e por essas expiações então não foi o trabalho de Ará até foi a perversidade com que vieram e como foram tratados aqui então olha só os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se a vela o que que eles fizeram? escravizando os negros indefesos de Luanda da Guiné e de Angola vamos conhecer um pouquinho Luanda é a capital e a maior cidade da Angola localizada na costa do Oceano Atlântico e também o principal porto e centro econômico do país foi fundada em 1576 Guiné oficialmente República da Guiné também chamada Guiné-Conak para distinguir a vizinha Guiné-Bissau é um país da África Ocidental Angola Angola oficialmente República de Angola é um país da costa ocidental da África cujo território principal é limitado a norte e a nordeste pela República Democrática do Congo então e eles já tinham cuidado eles misturavam os escravos que eram de outras tribos que falavam outro dialeto para evitar que houvesse o que? um motivo deles para com os donos da terra tínhamos ali muito quem que tomava conta dos escravos? feitou no ato de perversidade maltratava chicoteava fora a quantidade de mulheres estupradas então foi muita perversidade esse é o primeiro sangue do nosso país esse é o primeiro ato vergonhoso do nosso país Guiné de Angola infelizmente os pobres cativos miseráveis e derditosos chegam a pátria do vosso evangelho como se fossem animais bravios e selvagens sem coração e sem consciência lembra eles eram amarrados atados a um cavalo descalço e eram conduzidos por aquele cavalo numa certa velocidade eles já chegavam na fazenda sede fome e conspete todos machucados às vezes eles eram colocados para ser vendidos nas praças todos acorrentados a igreja católica para que pudesse legalizar a escravidão ela informou que negro era um animal não tinha alma então logo ele seria tratado como um animal acorrentado alguns donos marcavam os negros com fé como fazer o boi então o que a igreja fez o movimento era que negro não tem alma logo ele pode deve ser tratado como um animal tanto é que os negros não podiam entrar nas igrejas se você for um pouco na própria Minas Gerais você vai encontrar as igrejas que foram construídas por negros que ali eles poderiam entrar daí eles trouxeram por exemplo a Iemanjá foi o nome que eles deram a Nossa Senhora porque eles não poderiam amar Nossa Senhora nome de Jesus eles vão então não me recordo já o outro nome então o que eles fizeram para é Oxalá é Oxalá eles foram dando é o sincretismo exatamente eles foram dando outros nomes porque eles não eram alma eles não tinham alma é vamos orar gente vamos literalmente vamos orar né obrigada professora obrigada Flávio pela contribuição obrigada a todos aos nossos amigos espirituais vamos agradecer gente amado mestre Jesus nosso caminho a verdade e a verdadeira vida dói ainda em nós recordarmos esse período da nossa história adoecida movida pelo sentimento da ganância e do poder também fazemos parte dessa história também fomos escravos também fomos feitores também administramos terras hoje estamos protegidos pela lei do esquecimento temporário para que possamos senhor da vida no movimento de recomeço construir a nossa história despertando em nós o sentimento do amor do respeito e da compreensão obrigada divino amigo porque esse estudo é mais um chamado que o senhor nos dá para que possamos acordar enquanto é dia obrigada divino amigo agradecemos a todos vocês amigos espirituais que nos inspiraram que nos ajudaram na compreensão que nos fizeram enxergar com os olhos espirituais os quadros de cada período muito obrigado e que nós possamos senhor perseverar no estudo perseverar na prática do teu evangelho para que possamos sentir graça te damos senhor e muito obrigada por mais essa oportunidade do teu senhor 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 senhor